O item de número 3, é o processo 48.500, 666, 2013 e 866. Termo aditivo ao contrato de comercialização de energia no ambiente regulado das empresas do Grupo Cobertin. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral. Em 21 de 12 de 2012, durante a décima reunião pública extraordinária da diretoria, ficou decidido que as seis usinas vencedoras do 7 milhão de energia nova A-5 do M8 poderiam ocupar os lugares físicos destinados a outras seis usinas vencedoras do 6 milhão A-3 do M8, pertencentes ao mesmo grupo do empreendedor, condicionada ao atendimento de algumas deliberações tratadas adiante. Essas últimas tiveram suas autorizações para se estabelecer como produtor independente e revogada. A tabela 1 apresenta correspondências para essa substituição, seja o leilão A-5 e as correspondentes usinas do 6 milhão A-3. Tal pleito foi deferido pela diretoria sob algumas condições, dentre as quais a seguinte, e tem um cedo despacho 4.111 de 2002. A empresa deveria apresentar até 30 de 1 de 2013, declaração emitida pela CCA acerca de assinatura de termos aditivos ao CCA, resultante do 7 milhão de energia A-5, com alteração dos respectivos preços, para aqueles resultantes do 6 milhão de energia nova A-3, mantendo-se a equivalência entre os pares de empreendimentos envolvidos na substituição. Em 23 de 1 de 2013, a 100, pela nota técnica listada, apresentou o cálculo dos valores dos novos preços e correspondentes novas receitas fixas para as usinas do 7 milhão A-5, preservando-se a equivalência entre os empreendimentos e a proposição de modelo de instrumento contratual que visa cumprir especificamente a determinação constante do item C do despacho. Em 24 de 1 de 2013, a 100 informou ao Grupo Bertin a metodologia adotada para o cálculo dos novos preços e correspondentes receitas fixas a serem consideradas para os empreendimentos do 7 milhão A-3. Em 25 de 1 de 2013, o Grupo Bertin esclareceu que havia requerido a assinatura dos termos aditivos junto à CCE, mas que aquela Câmara havia informado que o prazo de geração dos documentos está sendo tratado entre o CCE e a ANEL, visto que não será possível a celebração desse documento até 30 de 1 de 2013, devido a outra demanda de trabalho que a CCE está realizando no mesmo período. Em 29 de 1 de 2013, a CCE solicitou para cumprimento dos despachos 4.101 de 2012 e ao requerimento do Grupo Bertin as seguintes informações. Preço a ser considerado no sistema aditivo e B, minuta de taxa de erro. Em 1 de 2 de 2013, o Grupo Bertin manifestou-se contrariamente à metodologia proposta pela CEM para cálculos novos preços. Em 1 de 2 de 2013, a CEM encaminhou o processo para análise da diretoria. Em 18 de 2 de 2013, fui sorteado para analisar, para relatar o processo em questão e o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. José Antônio Sorge, representante da Bertin Energia. Bom dia a todos, cumprimento ao Dr. Nelson, para toda a mesa diretora. Eu gostaria de colocar, em breves palavras, essa questão. O despacho 4.111, no seu item B, ele definiu, então, aquela data do dia 30 de janeiro para assinatura dos contratos, de forma que os preços do leilão A-5 fossem reduzidos para o nível do leilão A-3. No entanto, apesar do estudo técnico apresentado pela CEM, com a coerência e a competência da superintendência, apresentou controvérsias em relação ao entendimento que foi dado pelas usinas, com relação ao que foi discutido em várias ocasiões aqui em reuniões públicas e também pela decisão da diretoria na reunião do dia 21 de dezembro. Então, a questão mais controversa é que, na metodologia proposta pela CEM, há uma simulação de um suposto leilão, onde se reconstruiria um suposto lance virtual para o leilão que essas seis usinas teriam participado, o que levaria a uma redução da receita fixa das seis usinas para além da receita fixa das usinas do leilão A-3. Então, a proposição da ANEL, no nosso entendimento, já reduziria a receita fixa em 20,3% do patamar da receita do leilão A-5 para aquela que, então, vai ficar agora nos aditivos, que seria a mesma receita fixa do leilão A-3. Ocorre que a metodologia da CEM, ela induz a uma redução além do que está fixado no leilão A-3. E haveria uma perda de receita de mais 3%. Então, isso nós entendemos que, quando a diretoria da ANEL aprovou a utilização dos ativos do A-3, daquelas usinas que tiveram a sua autorização revogada, pela utilização do A-5, com a exigência de preço, de mesmo preço, aqueles ativos são remunerados pela receita fixa. A receita fixa, como se sabe, ela cobre os custos de impostos, os custos fixos de operação e manutenção e também a remuneração do investimento. Então, o que nós solicitamos e defendemos na nossa contraposição à metodologia apresentada pela CEM, é que seja mantida a receita fixa conforme foi o entendimento que nós tivemos da decisão da diretoria do dia 21 de dezembro, onde, então, a receita seria suficiente para poder fazer a remuneração dos investimentos daqueles ativos que estão lá no site de Aratu. E é isso que nós defendemos e esperamos que hoje seja feita a decisão da diretoria com relação a essa hipótese. Eu agradeço a atenção. Obrigado. A discussão posta nos autos trata apenas da questão do preço e que tem um viés exclusivamente econômico e não jurídico. Por essa razão, a Procuradoria não se manifesta quanto ao mérito. Segundo a CEM, apesar de a proposição do empreendedor ter sido relacionada à aceitação para os empreendimentos do Leirão a menos 5, das receitas fixas definidas para os empreendimentos do Leirão a menos 3, o despacho publicado determina a alteração de preço. No entendimento da superintendência, o preço que deve considerar, além da receita fixa, a receita variável a ser paga pelos compradores, corresponde ao ICB e, portanto, quando se considera manter o preço de um contrato por disponibilidade, considera-se preservar o ICB desse contrato. O Grupo Bertinho argumenta que o ICB não representa o preço do empreendimento de cada leirão e que a adoção de receita fixa como parâmetro se representa como a alternativa mais indicada, vez que refletiria os custos fixos, os impostos e o retorno financeiro previsto pelos empreendedores na época dos leirões. Os processos relacionados à usina do Grupo Bertinho foram exaustivamente discutidos pela diretoria e o entendimento acerca da substituição dos contratos das usinas do A menos 5 por usina do A menos 3 sempre foi baseado no aproveitamento das etapas de construção já iniciadas das UTRs do A menos 3, que tiveram suas autorizações cassadas pelas instalações das UTRs, que estavam com um cronograma de implantação menos prejudicado, desde que fosse mantido os contratos mais baratos. Dessa forma, a proposta do agente foi de aceitar o recebimento da receita fixa negociada para os empreendimentos do A menos 3, que é aproximadamente 20% menor para os empreendimentos do A menos 5. Conforme se pode extrair do voto do relator da época, a intenção da diretoria, por ocasião da décima reunião do dia 21 de 12, era de acatar a proposta apresentada pelo agente. Mas eu vou depois transcrever aqui no meu voto o texto, parte do voto do doutor André, que trata do assunto. Portanto, acho prudente alterar o despacho 4.111 da CEM, no sentido de estabelecer que seja firmado tema aditivo ao CCR das UTRs, MC2 Camassari 2, 3, governador Mangabeira, MC2 Santo Antônio de Jesus Sapiaçu e MC2 Nacional Socorro, alterando a receita fixa. Acho que são compreensíveis as preocupações da CEM em refazer todos os cálculos do leirão, mas tenho muita dúvida se isso faz sentido, tendo em vista que a premissa básica da diretoria da ANEL, quando deliberou para aceitar as UTRs do A menos 3, que as UTRs do A menos 3 fossem construídas no local do A menos 5, era exatamente que isso resultasse na aplicação do preço do A menos 3, que é 13,23, ou seja, o ICB do A menos 3 comparado com o do A menos 5 já é 13,23% menor, e a receita fixa é mais de 20% menor, que tinha em conta as conhecidas receitas fixas também menores. A decisão da diretoria não contemplava valores que ainda seriam calculados. Se fosse assim, seria dito. Se alguma coisa deveria ser calculada, a gente já não proporia que o agente aceitasse ou não, a menos que visse os números depois. E refazer o leilão para se chegar no cálculo, aqui eu nem quis entrar nesse detalhe, mas foram leilões realizados um depois do outro, na mesma semana ou uma semana depois. A receita fixa de um leilão afeta a receita fixa do outro, então as coisas são dependentes de uma da outra, então não tem como tentar refazer esses leilões. Por isso que eu acho que a decisão da diretoria, ela atrai, de fazer toda a conta com base na menor receita fixa, seria mais coerente e menos complexa. Os resultados, em princípio, podem parecer que dão diferente, mas acho que, do ponto de vista da racionalidade econômica, dá no mesmo. É o voto. Ok, discussão? Eu acho que, de fato, o voto do Divaldo representa aquilo que a gente discutiu ao longo desse trecho, só que está invertido aí no item 13, 15, na verdade, a gente está substituindo aquela base do leilão do A-3 pelo A-5, nos dois locais do voto está invertido. Também na hora que diz o nome das usinas todas, o pessoal insiste em não botar uma vírgula depois em Santo Antônio de Jesus, por isso que aparece com uma usina só, o Santo Antônio de Jesus até a sua. Só para a gente corrigir que são as seis usinas aí do grupo. Mas, de fato, o que a gente vinha discutindo com o grupo nesse tempo todo, nas reuniões que a gente teve, e as propostas que o grupo encaminhou, e a agência sempre se posicionou que a condição seria aceitar a receita fixa do leilão do A-3, que era muito mais baixa, teriam a condição para manter a mesma condição para os consumidores, a gente não prejudicar os consumidores brasileiros, que não tem participação ativa nos leilões, mas só pega as consequências. Então, acho que a gente está de acordo com isso. Ok? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O ditutão decidiu, por alterar o item 1C do despacho 4.078-2012, de estabelecer que seja afirmado o termo aditivo dos contratos de conversação de energia no ambiente regulado do resultante do leilão A-3, 2008, das UTEs Camassari 2, Camassari 3, Guarnador Mangabeira, Santo Antônio Jesus, Sapeaçu e Nossa Senhora do Socorro, alterando em lugar de preço a receita fixa daqueles empreendimentos para o valor resultante do leilão A-3, 2008. A-3, 2008.